É de um pai, uma mãe e uma criança de dois anos que estão desaparecidos desde o dia 23 agora de outubro. Lorena, um mistério até então, né? Mistério, né, Marcelo? São dez dias aí. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum parente desaparecido, mas imagino o quanto deve ser desesperador. Você mostrou o caso de uma mãe agora, imagina quando é uma família. O marido, a esposa e a filha de dois anos. Pois é, essa família está desaparecida, a gente está mostrando as fotos aí. Porque se você viu em algum local, se você tem alguma informação que possa ajudar, ajude a polícia. Essa família de Caturaí, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia, eles foram vistos pela última vez no dia 23 de outubro. O que se sabe é que eles iam na Aparecida de Goiânia, mas foram vistos pela última vez em Goianira. Desde então, ninguém tem mais notícia do casal. As mães estão desesperadas, falaram que eles não entram em contato com elas. Eles já registraram um boletim de ocorrência na delegacia, para saber se tem alguma notícia, para a polícia poder investigar. Porque é desde o dia 23 de outubro. O homem é esse que aparece aí nas imagens, é o Edson Divino Lima da Silva. A esposa dele, a Leidiane Reis, e a filha do casal, a Maria Cecília Reis, de dois anos. Então, se você tem alguma informação que possa ajudar essa família que está desesperada, tem os telefones que estão aparecendo na tela. O DDD é o 62, o telefone é o 994618280. Ou então, tem outro telefone que é o 985070396. Pode ligar também para os telefones da polícia, o 190 ou o 197 também, para ajudar a desvendar, a polícia entender o que teria acontecido com esse casal. Mas a família, na realidade. Agora, só ligue se você tiver alguma informação que realmente possa ajudar a família. Porque a família está desesperada, não quer saber de trote, claro, né, Marcelo? Tem muita gente que liga se aproveitando dessa situação, mas ajude essa família que está desesperada. Porque é desde o dia 23 de outubro que eles não têm notícia nenhuma dessa família. É realmente desesperador, Marcelo. Exatamente. Agora, 6h50. Lorena, obrigado pelas informações.